Gostei de beber, gosto, acho que é um pouco até de família. Tá com quantos anos? Tô com 37. Começou, começa a beber, porque, cara, tem muita cidade... Problema com álcool de verdade eu tive só ano passado. Ah, é? Esse ano eu tô dando uma maneirada, tô regulando. Melhorou muito. Melhorei bastante. Mas aquele lance de beber com os amigos e... Eventos com dependência, com a dependência química, dá pra contar nos dedos se aconteceu esse ano. Foram eventos bem isolados, né, e... Coisa... Mas vem normalmente o quê? Quando você tá triste ou quando você tá eufórica? Cara, quando eu tava só na minha casa e sozinho lá. Parece que lá é tipo uma zona de conforto, onde eu achava que eu poderia fazer qualquer coisa que ninguém ia ver. E até mesmo pela energia, a carga negativa daquele lugar lá, que eu fiquei muito tempo sozinho lá. É, tem isso daí também. A solidão me consumiu vivo dentro daquela casa e nunca fui feliz lá também. Que cidade que é? É, Entrada Ferraz, interior de Veracruz. É, Rio Grande do Sul. É, Rio Grande do Sul. É uma cidade vizinha de Santa Cruz do Sul. Ah, tá. Terra da Oktoberfest lá. Tô ligado. E lá era o lugar que eu soltava os meus demônios, né? E mesmo já fazendo sucesso no... É, cara, esses eventos aconteciam só quando eu tava sob muito efeito de álcool. Ah, tá. O álcool que levava pra... Isso é uma porta, né? É mesmo? É, em sã consciência eu nunca tive coragem de fazer isso até porque eu amo a vida, né? Gosto muito de viver e tenho amor pelas coisas, pela vida, por tudo e devido a isso eu venho buscando forças pra tentar me manter de pé e tem sido um sucesso porque... Cara, engordei eu acho que 15 quilos, né? Ah, é? Tô bem gordinho. É os gorilhos. E esse ano tá de boa, cara. Esse ano eu tô tranquilão. Graças a Deus. Dei umas duas, três tropeçadas aí numas revoada louca aí. Até andou aparecendo algumas imagens aí. O que que foi? Vídeo? É, fizeram um vídeo uma vez numa revoada em março desse ano que eu tava numa balada com a galera e... Dei um rainha. Dei um rainha. Gravado. E depois daquilo ali foi cada vez acontecendo menos e menos e menos. Não, a tendência é... É, hoje tipo a gente tá num processo... Não, agora mal e mal eu tomo uma cerveja, eu tomo duas, três cervejas. E você consegue só tomar duas cervejas e parar. Ah, eu fico de boa. Eu tenho outros propósitos agora e... Hoje melhorou muito. Tô bem, tranquilo. Passa até questão de ter uma vida mais regrada. Tá namorando? Tô voltando a fazer esportes. Tamo se encaminhando aí. É? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. É isso aí. Mas eu acho que eu vou começar a namorar daqui uns tempos. É mesmo? Só Deus sabe, né? Uma pessoa? Ah, com ser humano. Com ser humano, né? Aham. De repente namorando com um ET, né? Ah, é. Ele tem... Ele fala bastante de energia. E até é legal contar uma história. Tipo, no segundo dia que eu tava lá, eu fui lá na casa de um amigo dormir. Isso foi quando mesmo que você conheceu? Cara, foi uns oito meses atrás, mais ou menos isso. É, tá quase um ano já fechando. E daí ele sempre falou, cara, tipo, energia, que ele, sabe... Ele vê a pessoa ali e fala de energia. Energia positiva, negativa. E daí ele sempre falou que a casa dele, tipo, tem uma má energia, sabe? Tipo, cara, no começo eu nunca liguei pra isso, sabe? Tipo, eu pensei, bá, o cara tava viajando. Aí eu fui lá e falei pra ele, cara, então vamos fazer o seguinte. Vamos sair jantar e trocar ideia sobre Instagram. Vou te falar das propagandas, publicidade. Tipo, como que a gente faz pra cobrar a galera, tá ligado? E daí eu fui lá com o nome da minha tia e estava chovendo. E daí a gente se arrumou todo. Tipo, a gente tava muito feliz pra ir lá no centro, lá... Tentar iniciar uma nova etapa na vida, né? Começar a andar pra frente. Aí quando eu parei o carro lá, ele entrou no carro, cara. Eu dei ré com o carro, o carro fez assim, ó. Puf, afundou no chão. Como assim? Afundou no partido dele. Ficou em duas rodas. Afundou um buraco lá? Buraco, cara. Entrou num buraco, a gente nem viu. E ficou em duas rodas. E daí ele falando, eu vi, eu falei, tipo, aqui na minha casa, tipo, tem uma energia. A gente não vai conseguir sair daqui de dentro hoje, eu disse pra eles. E daí, tipo, chovendo, cara. E daí ele viu uns pedaços de eucalipto, acho que era lá. Tinha uma história de eucalipto na beira do pátio lá. Ele botava embaixo do carro. E eu disse, cara, independente dessa energia tentar nos blindar aqui pra gente não sair, a gente vai rebater e a gente vai sair daqui, porque é o nosso propósito. Mas foi bem difícil. É como se fosse alguma coisa segurando. É, segurando. Tava chovendo muito. Tava chovendo muito. A gente se molhou, se sujou todo. O carro não saía dali. Daí, quanto eu mais acelerava, mais barro eu... Mais fundo ele ia. Mais fundo ele ia. Daí, uma hora, ele gritou, vamos, meu. E daí, botando uns eucalipto na frente, puxava e não erguia o carro. Daí, eu pensei, cara, eu desse tamanho aqui, mano, vou, tem que levantar essa merda. Daí, eu peguei e fui atrás, ele botou um pedaço de pau do lado lá e eu consegui, tipo, erguei o carro a traseira. A gente levantou o carro entre dois, literalmente. E daí, a gente conseguiu sair. Nós tava todos sujos. Falei, pai, agora, né? Ele me olhou e, ó, vamos. Vamos assim mesmo, azar. Azar. A gente trocou só de calça, eu acho, né? E o tênis. Tinha umas calças velhas tiradas lá, eu dei uma calça pra ele, botei uma. Caramba. E daí foi. Passemos um pente no cabelo. E já era. E vamos embora. Isso aí, largamos pra tomar um chopp aquele dia.